Com você eu sou feliz e eu vou fazer de tudo para que você seja feliz comigo. Sempre juntos na travessia, mas cada um no seu tempo. Você na prancha de stand-up, eu nadando. Um cuidando do outro, a viagem fica mais leve. Eu estou aqui com esse casal maravilhoso. Eu sinto essa energia linda, essa sintonia que os dois têm um com o outro, essa paciência de um deixar o outro ser o que exatamente cada um deve. Então isso me emociona. Estou muito feliz que você encontrou aquela pessoa que você sempre me disse que era para passar o resto da vida toda. E eu realmente acho que encontrou mesmo. O amor de vocês é muito bonito. Admiro demais vocês e estarei aqui sempre. Nosso amor para mim é como o mar, essa imensidão azul e profunda nos esperando. O mar de possibilidades e delícias, mas que precisa ser adentrado com cuidado, compreendendo suas ondas e correntes. Assim como o amor seu vai e vem para nos preservar com seus perigos. Que o nosso amor permaneça em nosso corpo seguro, azul da poesia do mar da Bahia, fruto de alegria e dor, semeado na convivência do dia a dia. Nossa fruta boa, madurada de carinho, coisa séria mais feliz dessa vida. Nossa prosa e poesia. Tchau. Tchau. Tchau.